Para mim é uma experiência nova, eu com 18 anos, tenho mais dois meninos acima da idade, então para mim vai ser uma grande experiência, um pouco complicado os dois, mas o mais difícil é dar entrevista. Por quê? Primeira vez, é meio difícil, né? Já estive, como você disse, na Inter de Bebedouro e no Vitória do Espírito Santo com o Orlando. É uma competição muito forte, né? Ferroviária, 15 de Piracicaba, comercial. Então, nosso time, como todos sabem, é jovem, mas só que todos sabem jogar, vamos lutar o máximo para sair com o título. Eu jogo mais na frente, eu gosto mais de fazer gol. Chega no ataque mesmo? Chega no ataque. É um meia, mas quase atacante? É um meia, quase atacante. Meia mais pelo lado, sabe? Meio pelo lado, assim. Rápido? Rápido. Estilo Neymar. Ô, louco mesmo! Estilo Neymar, né? Como se diz, não igual ao estilo. Como é que é o estilo Neymar? Ousadia e alegria, pode ser assim? Pode ser usado. Sempre tem que ter alegria, ser usado. Para cima? Para cima. Jogador alegre, sim. E por que Canela? Canela é o apelido do meu irmão, Canela. Ele é goleiro. Daí, desde pequeno, me colocaram canelinha em mim. Aí ficou. É o Canela? É o Canela. É o Canela.